Bom, senhoras e senhores, recentemente tivemos a chegada aí de um dos jogos mais assustadores e bizarros que já vemos aí nesses últimos tempos. E é claro que o jogo que eu estou falando aqui, senhoras e senhores, é o Amanda The Adventure, também conhecido aí como Amanda Aventureira. Pois é, não confunda com Dora Aventureira, apesar da premissa ser bem parecida. Pra vocês aí que ainda não viram a minha primeira gameplay aqui deste game no canal, eu recomendo muito que vocês vão lá assistir, porque nessa gameplay eu trago não somente a história base do game, como também inúmeros segredos aí que eu acabei descobrindo por pura sorte. E eu espero que vocês aí estejam preparados, senhores e senhores, porque eu estou prestes a trazer aqui pra vocês todos os segredos bizarros escondidos dentro desse jogo aqui, que supostamente se trata de um desenho infantil. Não só isso, galera, como eu também estarei jogando aqui pela primeira vez a nova versão do game que lançou recentemente aí há pouquíssimos dias atrás, com uma porrada de novidades e segredos mais obscuros que os outros que a gente já tinha. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem um like nesse vídeo aqui e se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. Dito isso... Bora partir pro que interessa. Muito que bem, senhoras e senhores, já que estamos trazendo aqui todos os segredos aí relacionados a esse game, nada melhor do que a gente começar com a própria página de download, que já guarda dois segredos aqui que podem passar despercebidos pra muita gente, mas enfim. Basicamente nessa página que eu tô aqui, temos aqui todos os créditos aí relacionados ao game, quem fez a arte, quem fez a programação, a música, quem dublou a Amanda, enfim. E a página de download claramente aqui embaixo, tá? Só que aqui, na descrição do próprio game, tem duas partezinhas que vocês vão perceber que estão meio bugadas, que no caso é essa daqui, que caso você não consiga ler, está escrito horror, tá? Eu já vou dar uma contextualizada pra vocês do porquê tá escrito isso. E aqui embaixo também, que eu já vou falar pra vocês o que é. Mas começando aqui de cima, tá explicando a respeito da história do game, que uma pessoa achou três fitas escondidas e que agora estamos prestes a ver o que estava nessas fitas. Mas basicamente o que esse texto tá falando aqui é o seguinte. A curiosidade toma conta e você decide assistir as fitas e deixar a nostalgia levá-lo de volta para uma época mais simples, né? Só que no caso, o que tá bugado seria horror, tá ligado? Não é nostalgia, não tem nostalgia nenhuma aqui nessas fitas, tá ligado? Porque na verdade essas fitas não existem, pelo menos não na nossa infância, do jeito que a gente lembrava, né? Então no caso, tá falando aqui que vai deixar o horror tomar conta da gente e acabar com a nossa sanidade mental, tá ligado? E nessa parte aqui embaixo, tá escrito o seguinte, incluído com esse box set, né? Com esse pacote aqui, né? São todas as fitas, no caso as três fitas, exceto uma aí que tá aqui no meio que, enfim, tá meio bugado. Foi meio difícil de ler, eu confesso, mas é bem tranquilo quando você consegue entender da primeira vez. Basicamente assim, ó, na primeira fita você vai fazer uma torta, né? Cozinhar uma torta. Na segunda você vai pra loja e na última fita aqui você vai fazer novos amigos. Não sei muito bem como ela pode chamar isso de amigos, mas enfim. E aqui no meio, senhoras e senhores, tem um texto aqui escrito Let Me Out. Me tire daqui, tá? A única coisa que eu consigo pensar com essa bagaceira aqui é no próprio Uli, que no caso é no amigo da Amanda, que já sabemos muito bem que ele não está lá por vontade própria. Ele está meio que preso naquele game e está sendo escravizado pela Amanda, tanto que depois ele acaba indo de base, tá? Caso você não tenha visto a primeira gameplay, o pai tá spoilado pra você, deveria ter visto, tá? São esses poucos segredos aqui. Agora vamos jogar a nova versão que foi lançada recentemente. Vamos analisar tudo que vai estar de novo lá, né? Porque no caso eu anotei algumas coisas da versão anterior. E vamos ver agora aqui o que tem de novo, incluindo a fita secreta. Bora lá. Muito bem, senhoras e senhores, versão 1.1, tá? Pelo visto isso aqui vai ser maior do que Game of Thrones, The Walking Dead, Grey's Anatomy. Vai ter uma porrada de temporada e fita aqui pra gente descolar e tentar achar todos os segredos, tá? Mas eu já estou aqui com a nova versão aberta. E como vocês bem devem se lembrar, piscam algumas imagens bizarras aqui nesse começo, saca? E eu vou estar mostrando todas pra vocês aqui, conforme eu vou falando. Mas as que eu anotei antes, que apareceram no caso, a primeira delas é bem pesada. Já se preparem, tá? Porque pode ser sensível pra algumas pessoas, que no caso é essa aqui que vocês estão vendo, que aparenta ser um cadáver com sangue na boca. Pois é, tá bem distorcida a imagem, dá pra ver bem pouco da metade pra baixo, mas dá pra perceber que é algo bem perturbador, dá pra você ver o nariz, os olhos e a boca da pessoa e aparenta que a cabeça tá cheia de alguma coisa. Tomara que não seja a avó dessa desgraçada pra quem ela tava cozinhando a torta. Já pensou? Encheu a boca da velha de torta e ficou assim, que horror, mano. Mas enfim, eu espero que isso não seja uma pessoa de verdade. Provavelmente não é, senão acho que isso aqui já teria dado muito mais problema. Mas enfim, senhoras e senhores, a segunda imagem que vocês estão vendo agora aqui se trata de uma mesa cheia de fitas VHS, tá? Supostamente são as fitas que estamos assistindo aqui, talvez uma foto tirada de cima aí mostrando as fitas que estamos prestes a rever aqui no caso, tá? E a terceira imagem que eu tinha anotado é de um elevador. Não tem nada de novo aí, tá ligado? É só um elevador. É, tiveram algumas pessoas que falaram que esse elevador pode ser o elevador da pessoa que tá assistindo as fitas. Eu honestamente não faço a menor ideia, é um elevador. Muito que bem, senhoras e senhores. Deixando isso de lado, vamos começar aqui reassistindo a primeira fita porque já temos um segredo logo no começo. Então encaixa isso aí no buraco da Play e o diabo amarei. Let's go! Let's fucking go, vou até baixar um pouquinho. É, ó, presta atenção ali atrás do arbusto. Ali, ó, do lado direito, tá vendo? Tá vendo que tem algo subindo e descendo, um dildo, uma camisinha? Tá até parado ali agora. Então, aparentemente, esse aí é o demônio que aparece no final. Né, no caso, é uma mensagem subliminar que ele já tá ali atrás meio que vigiando o bagulho, tá ligado? Fuck! Desculpa, eu não vou resistir. Bom, é, pelo que parece, no primeiro capítulo não tem nada mais, assim, exceto no final da fita que tem uma parada bem interessante. É, já mostrei pra vocês que conforme vocês vão clicando nas opções erradas, ela vai ficando tiltada. O que eu vou fazer agora é clicar nas opções certas. Ok, eu cliquei na opção certa e tudo sumiu do mesmo jeito. Ó, presta atenção aqui nessa parte. Presta atenção nessa parte quando rolar os créditos, tá? Você quer apple? Eu tenho um apple pra você. Maçã. Maçade. É, smoke. É, agora não importa o que a gente digite, ó. Vou digitar aqui, aqui, aqui. É, 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 do mesmo jeito. Agora vai fazer a torta de maçã que o bicho é lá. Ó, nesse crédito aí. Você vê essas pontas de crédito? Você vê esses créditos que passaram na velocidade da luz? Pois é. Tem segredo aí também, meu consagrado. Como vocês podem ver aqui, nesses créditos tem várias palavras, vários nomes que scrollam aí como créditos de um programa normal. Só que algumas palavras estão em maiúsculas, tá? Se você juntar todas as palavras em maiúsculas, tem uma mensagem dizendo Turn TV Off Now. Também traduzido pra Desliga a TV Agora. Será que eu devo seguir esse conselho? Não sei, vamos tentar. Vamos gravar aqui o programa da Abby. Em cima da... Não dá pra fazer nada. Não dá, não tem o que fazer, tá ligado? Agora sim, galera. A fita secreta tá aqui dentro do episódio 2, tá? É, vocês já me falaram, já me adiantaram como que faz. Isso aqui eu não vi, porque eu queria ver as cegas, tá? Esse bagulho da fita secreta. Eu só sei com o macé, você não viu mais nada, tá ligado? Então, aqui, nós vai descobrir. Ai! Juntos! Let's go! Aí, no caso, o Lully, ele chega em choque pra falar com a gente. Pra avisar que a gente não tem muito tempo. Eu já sei o que esperar. Ok. Nessa parte aí, a gente vai precisar pegar carne. Vai levar a carne pra véia, sendo que a véia é vegetariana. Vai expulsar essa desgraçada. Vamos direto pro negócio de carne. É, independente se você clica errado ou não, você sempre vai pra lá. É nessa parte aqui, ó. Olha só, presta atenção. Esse demônio da cara... Cara torta, hein? Tá, ó, o seguinte. O certo aqui é a gente escrever meat, que seria carne. Inclusive, agora que eu percebi que as carnes tem óleos, provavelmente eram entidades vivas que foram cortadas e colocadas aí, tá ligado? Mas, enfim. Nessa parte, a gente precisa digitar o seguinte. Lambie. Sabe lambie ao figode? Lambie, meu bigode? Então, tem que ser lambie. Porque lambie, eu acho que seria cordeiro, alguma coisa assim, né? Porque, na verdade, esse bicho não é uma ovelha, é um cordeiro. Qual que é a diferença? É que ele cacareja diferente. Eu sei que cacareja é galinha, mas, enfim, eu não sei o que eu tô falando. Vamos, lambie. Você pode dizer ao meatman o que nós precisamos? Já falei, lambie. De novo? Não, pera, pera. Lambie. Diga-lhes o que nós precisamos. Eu já falei. Isso é certo. Agora mandou escrever carne do mesmo jeito? Era isso mesmo? Não sei, vamos descobrir. Eu acho que eu não sei se eu fiz... Parece que o corpo dele é um McLunch feliz, né? Uma caixinha. Essa parte é muito desconfortável. Ah, mando olhando lentamente pro cara, ó. Se liga. Olha essa merda. Ó, ela fechando a expressão, ficando puta. Olhando devagarinho pro olho, tá ligado? Porque a gente vai fazer cordeiro. Ok. Deu certo! Deu certo, senhoras e senhores. Apareceu a fita secreta. Episódio apagado. Uma borracha de escola fundamental. Eu não sei o que tem aqui dentro. Eu tô com um pouco de medo. Mas vamos lá. Prepara. Prepara o psicológico. E vamos descobrir o que tem nesta bagaça, velho. Episódio que apareceu na mesa. O demônio dropou aqui. Mano, eu não gosto de coisa que lida com foto real, tá ligado? Apareceu uma casa. Sua mãe? A casa da sua mãe? Aqui é. Agora apareceu um matagal, um caminho, uma rota, né? Teu pau. Nossa, velho. Eu não sei se eu posso mostrar isso. Eu espero que sim. Mas é um açougue, né? Um açougue. Um freezer de um açougue, né? Tem as carnes tudo corta. Meu pau. Eu escrevi meu pau, mas ele vai escrever o Uli. O Uli seria o amigo dela. Tá. Uli. Ok. Deveras interessante. O que era aquela... Eu tô muito confuso, desculpa. Eu não tô na mesma vibe de Andy Zepoform. Porque esse jogo é mais mensagens subliminares, tá ligado? Eu não entendi exatamente o que que aconteceu, se aquelas carnes penduradas era pra simbolizar o que aconteceu com o Uli, né? Tanto que a gente pediu o Lamb, né? Naquele açougue. Pode ser que seja isso. Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia, mas pode ser isso. Mas ok, ficou meio confuso, ficou meio nebuloso. Mas de fato é uma fita secreta, né? É uma fita secreta. Vamos embora. Será que mostrou, tipo, a casa da ovelha? E depois o que aconteceu com o ovelha? Ou será que era a família do Uli? Eu não faço a menor ideia. Eu tô ficando louco aqui. Bom, essa é a parte mais assustadora do game. A que me deixa mais desconfortável. Não é à toa que tá à noite, porque noite só dá bosta. Eu cliquei no balanço e travou. Ué... Amanda? Amanda? Você dormiu? Você tá meditando? Você teve um microsono? Filha da puta. Ok, senhoras e senhores. Meu cursorzinho voltou aqui com o estilo, tá? Eu tive que rejogar, porque o jogo literalmente travou. Não sei se essa é a atualização da fita secreta, mas eu vou clicar direto na casa. Pra não ter erro. Tá, ó. Nessa parte aqui, presta bastante atenção. Vai ter um trecho que ela vai falar extremamente rápido. Ela vai falar, tipo, todos torcidos e tal. Foi desvendado. O que que ela fala nesse momento? Presta atenção aqui também. Eu vou clicar na janela, que eu sou trouxa. Foda-se. Ela fala, me deixa entrar. Ela insiste pra você liberar. Ó. Presta atenção. Ó. Ela fala, say hello. Ela manda você dizer oi. Olá! Ó. Nossa, o bagulho tá ali em cima, velho. Ó, ó. Essa porra aqui. Você viu que... Você percebeu que o demônio que aparece, ele tá na frente de um sofá? Aparentemente, isso acontece atrás de onde a gente tá, tá ligado? Eu não senti muito essa vibe, porque, tipo assim, logo de cara o jogo não mostrou. Se o jogo tivesse mostrado o cenário, tipo, talvez uma câmera vindo, assim, mostrando, tipo, o sofá, a sala e tudo mais. Talvez eu teria ficado mais cagado vendo que o monstro tá, tipo, atrás da gente. Mas acho que a ideia é exatamente essa aqui, tá ligado? O monstro tá atrás da gente. Bom, eu acho que é isso, tá? Não teve mais nenhuma diferença absurda. E parece que, por enquanto, até o que temos, até o presente momento, é isso aqui, senhoras e senhores. Amanda The Adventure, tá? Todos os segredos até o presente momento que eu pude encontrar, eu encontrei aqui. Inclusive, eu quero fazer um agradecimento a um canal chamado Super Horror Bro. Que, inclusive, é o canal que eu peguei boa parte desses segredos aqui lá também. E também agradecer, obviamente, a todos vocês que me notificaram deste segredo aí, dessa fita secreta. Eu vi que, inclusive, o Core jogou também, mas eu não vi o vídeo dele antes, porque eu queria ter as minhas primeiras impressões com essa bizarrice, tá? Mas todos os segredos que vocês viram aqui, deem créditos aí a esse consagrado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, senhoras e senhores. Vamos ficar na guarda das próximas atualizações. E vamos ver o que mais vai acontecer nesse programa infantil, tá bom? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam e a gente se vê na próxima, tá? Um beijo, cuidado atrás de vocês e... E aí